Com a perspectiva do PIB da agropecuária em 2023, registrar uma grande retomada em relação a 2022 e fechar com crescimento de quase 11%, segundo o IPEA, uma das apostas do mercado de renda fixa no setor deve ser a cédula do produtor rural, a CPR. A demanda por esse produto de investimento deve aumentar, mas com o apelo maior ao investidor institucional e também qualificado. A gente vai saber as perspectivas e entender melhor sobre esse assunto com o Carlos Roveran que é sócio-diretor da Fintech Lacos. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigada pela sua participação. Olá, Raíssa. Boa noite. Boa noite a todos que assistem o canal. Obrigado pelo convite aqui para conversar um pouco com vocês. A gente que agradece. Agora vamos lá, Carlos. Primeiramente, vamos só contextualizar. A CPR passou por uma revisão. Como era antes e como ficou agora esse ano? Claro. Esse já não foi a primeira revisão que a CPR passou, mas esse ano aqui foi nomeada como a Lei do Agro 2, a partir da Lei 14.421 de 2022, agora de julho, que trouxe uma revisão à CPR, pleiteando uma simplificação e facilitação no processo de emissão, ser um pouco mais simples, mas também, principalmente, ampliando o alcance da CPR. Acho que essa é uma das grandes mudanças que teve nessa revisão da lei. Você consegue agora alcançar um escopo maior de participantes do agronegócio do que no passado. Anteriormente, a definição de produto rural estava muito fixo e agora se tem uma revisão, um conceito mais amplo que permite mais participantes, incluindo até a indústria, outros setores que incorporam ou participam do agro. Na prática, como a indústria poderia participar? Que tipo de segmento, por exemplo? Claro. Bom, por exemplo, pensando em uma indústria alimentícia, por exemplo, o produtor de um produto básico aqui para a indústria alimentícia, para massas, por exemplo, o trigo, ele consegue emitir a CPR. Quem faz o beneficiamento também consegue, mas não necessariamente o último elo da cadeia chegava para o consumidor, que é a indústria que faz de fato o alimento, como uma indústria de massas, ela conseguiria usar a CPR como instrumento de captação. Hoje ela já consegue. Então, essa é a ampliação da indústria participando do setor. E além da ampliação do uso da CPR, vale também a gente mencionar a facilitação da inclusão de garantias. O que você pode trazer para a gente sobre esse assunto? Claro. Acho que esse é um outro ponto. Agora, as partes conseguem definir o modelo de assinatura de garantia e também algumas mudanças que desoneram a forma de constituir as garantias, ficando mais simples e mais claro para os participantes colocarem e incluírem a garantia. Então, isso tem uma facilitação maior hoje para o mercado do que ele tinha anteriormente. Tá certo. E quando a gente fala das vantagens aí da CPR, também tem a questão da isenção do IOF, de crédito, por exemplo. Que outros benefícios você pode trazer para a gente? Claro. Eu acho que um outro benefício bem interessante com essa visão do aumento dos participantes é o que o pessoal, o mercado vem trabalhando, que é a CPR verde. Quando você traz uma amplitude maior de quem pode fazer a emissão de uma CPR, por exemplo, todo aquele serviço que o produtor contrata para fazer o manejo ambiental, a proteção, áreas que precisam ser restauradas, qualquer coisa nesse sentido, ela pode ser objeto de captação de recursos via CPR. Então, ele pode fazer a emissão de uma CPR para contratar prestadores, por exemplo, para fazer um reflorestamento ou manter uma área preservada dentro da sua área produtiva. E isso vem sendo nomeado no mercado como a CPR verde, que é um título que também vem sendo falado bastante. Tá certo, Carlos. Antes da gente encerrar, o que esperar então da CPR em 2023? É, a CPR está dando todas as facilitações, o maior uso, o mercado acredita que ela vai ser muito utilizada, você tem novos veículos de investimentos, tem mais investidores olhando o agro com o FIAGRO, que também veio com a mesma lei, então a CPR deve ser um dos instrumentos mais utilizados, aliados com outros aí que o mercado de capitais vem trazendo. E acho que um outro argumento que vai fazer a CPR ser muito utilizada é até a necessidade de registro com valores menores, a partir de 250 mil reais também precisa ser registrado. Então, esse escopo de uso da CPR vai ser bem maior, o mercado hoje prevê que chega a mais de 120 bi, deve ano que vem crescer pelo menos 30%. Tá certo, Carlos, muito obrigada pela sua participação, pelas informações que você trouxe, uma boa noite para você. Obrigado, boa noite a todos, eu agradeço. Até.